Em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, está escrito O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. Nós iremos realizar a oração para o Espírito Santo tirar o medo do seu coração. A palavra de Deus afirma que quando a pessoa busca o Espírito Santo, ela se enche de coragem e o medo vai embora. E o medo é algo que só atrapalha a vida da pessoa. O medo de não ter um futuro feliz, o medo de agir, o medo de ficar doente, o medo de perder isso ou perder aquilo, isso causa muito sofrimento. Existem pessoas que têm até síndromes, onde o medo é 24 horas. Mas Deus, através do Espírito Santo, ele tem o poder para tirar o medo que atrapalha você, encher você de fé e de coragem para você lutar. E essa oração será para isso. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você, que não está inscrito aqui no canal, para se inscrever. Para fazer isso, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e você vai se juntar aqui a nós e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar. Peço também para você acionar o sininho, todas as notificações. Assim você vai ser avisado ou avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E você gostando, se sentindo bem, eu peço também para você dar o seu like. Vamos falar com Deus? Então vamos agora com a nossa oração. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nós, nesse momento, entramos na Tua santa e gloriosa presença. A Tua palavra, meu Deus, ela diz, que o Espírito que o Senhor nos dá, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito Santo nos enche de poder, de coragem, de intrepidez e de perseverança. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Antes dele ter o Espírito Santo, ele era uma pessoa que não tinha controle. E muitas vezes ele manifestou medo, até naquele dia que ele negou o Senhor. Por medo da reação dos adversários. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, o medo foi embora. E ele se encheu de coragem, de determinação e de fé. E se transformou num homem valente e intrépido. Então eu oro por essa pessoa, meu Deus, que tem sido atacada pelo medo. Essa pessoa que tem medo de ficar doente. Essa pessoa que tem medo da separação. Essa pessoa que tem medo de perder o emprego. Medo de fracassar na vida. Medo de ficar sozinha. Essa pessoa que tem medo das forças espirituais do mal. Medo quando está em casa. Medo quando está na rua. Meu Deus, que a partir de agora o teu Espírito Santo Comece a envolver essa pessoa. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor comece a libertar essa pessoa dessa prisão. Porque o medo, ele é uma prisão. A própria palavra do Senhor diz Que quando Pedro estava andando sobre as águas Ele estava indo muito bem. Mas quando ele reparou na força do vento e nas ondas Ele sentiu medo. E ele começou a afundar. Se não fosse o Senhor, ele iria morrer afogado. Então por culpa do medo Que entrou no coração dele, ele começou a afundar. E assim, meu Deus, muita gente Está afundando na vida. Está perdendo oportunidades porque tem medo. E uma pessoa que tem medo Ela não vai sair do lugar. Ela não vai crescer na vida. Ela não vai desenvolver. Ela não vai progredir, meu Pai. Então, meu Deus, muda agora essa pessoa Porque se ela está ouvindo essa oração É porque ela sofre com esse problema. É o medo. É a timidez. Tudo isso, meu Deus, atrapalha. Até o medo de errar. Meu Deus, é errando o que muitas vezes a gente aprende. Agora, quando nós ficamos com medo Nós ficamos ali parados como uma pedra Estacionados Não andamos, não vamos pra frente As vezes, meu Pai, a pessoa tem medo de falar a verdade E por isso, meu Deus, os outros se aproveitam dela Ela tem medo de falar não Ela não consegue falar não Por isso que cada dia ela está pior Porque ela faz tudo pelos outros E não está cuidando dela mesma Com medo de falar não E magoar os outros Então, tira agora todo o medo, meu Pai Ó Espírito Santo, eu sei Que o Senhor está perto dessa pessoa agora Eu sei disso Eu sei que o Senhor está perto dela Tira o medo do coração dessa tua filha Tira o medo do coração desse teu filho, meu Pai E dê pra essa pessoa a coragem E a valentia de Gideão Dê pra essa pessoa, meu Deus A intrepidez de Abraão A coragem que Davi teve para enfrentar aquele gigante E em nome de Jesus abençoa, meu Pai Ó Espírito Santo, vai fazendo a obra na vida dessa pessoa Que cada vez que ela ouvir essa oração agora Que em nome de Jesus o coração dela venha a ser transformado Venha a ser mudado Todo o medo venha a sair E ela venha a ter a coragem do Espírito Santo Pois essa é a minha oração Que eu faço ao Senhor E entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora respira fundo Diga graças a Deus A transformação de Deus Ela não é feita de uma vez Ela é feita aos poucos Por isso Você que tem problemas de medo De timidez Ouça essa oração antes de dormir Todas as noites Antes de dormir Põe essa oração para você ouvir E você vai ver daqui Um tempo Você será outra pessoa Se você não está inscrito aqui no canal Inscreva-se agora Clicando no botão Abaixo do vídeo inscrever-se Você sabe que você não paga nada Para se inscrever no canal E você vai ser muito abençoado com as orações E nós vamos estar orando todos os dias também por você Então se inscreva no canal Acione também o sininho Todas as notificações Assim você vai ser avisado ou avisada Quando colocarmos aqui novas orações Até você que já está inscrito Verifica se o seu sininho está acionado Por quê? Porque ele costuma desativar Então verifica E você que gosta do canal Quer agradecer É só deixar o seu like Aproveite Compartilhe também essa oração Para que o Espírito Santo Tire o medo Do coração Com aqueles que você conhece Com aqueles que você sabe Que está com problemas Compartilhe essa oração E Deus vai retribuir ainda mais para você Deus te abençoe Fique com Deus Até a próxima oração De poder E Deus te abençoe